Sejam bem-vindos a mais um Liga-te à Fundação, o primeiro de 2021, com a Final Four da Allianz Cup em destaque. Bem-vindos a Leiria! A pandemia impediu que o público aquecesse as bancadas do Municipal Magalhães Pessoa em Leiria, mas nem por isso faltou carinho. Famílias apoiadas pelos cuidados domiciliários pediátricos da Fundação do Gil deram força aos jogadores à chegada das equipas ao estádio. Momentos especiais para jovens adeptos, a quem tem faltado saúde, mas não amor. A bola da final da Final Four começou a desenhar-se cedo. Os gomos da grande protagonista da prova rolaram com os sonhos pintados de crianças, para quem a vida tem sido difícil, mas que tem tido o incansável apoio das unidades móveis de apoio domiciliário da Fundação do Gil. E aquilo que nós fazemos é, em primeiro lugar, levar cuidados de saúde para dentro da casa destas crianças e, portanto, apoiá-las e às suas famílias, para além do apoio clínico, todo o apoio social e psicológico é muito importante para estas famílias e para estas crianças. Poder contribuir com os seus desenhos para uma bola que vai estar no epicentro de um jogo é muito importante para eles. Escolhidos os desenhos da bola da final, foi hora da Metro Numbers entrar em campo e estampar as ilustrações na protagonista do jogo. Transmitir para uma bola o traço de uma criança não é tão simples como colocar um nome de um jogador ou um número numa camisola. Esse é o desafio. Desafio superado e a bola ganhou vida. Estes desenhos que estas crianças fizeram são os geniais. São desenhos muito criativos, são, eu diria, comoventos até. Acho que merecem todo o nosso apoio. Os golos da Final Four valeram toneladas de alimentos para a rede de emergência alimentar que as encaminhou para o Banco Alimentar contra a Fome de Leiria, cidade anfitriã da Final Four. Iniciativa conjunta da Allianz e Fundação do Futebol, entidades que ofereceram cada uma uma tonelada por golo. Também o mini preço contribuiu com quatro toneladas de bens essenciais. Realmente este tipo de iniciativas que aliam a solidariedade ao desporto, sobretudo numa época como a que vivemos hoje em dia, são muito importantes. E o facto de a Liga ter conseguido aliar a rede de emergência alimentar com uma campanha que é muito concreta, é extraordinário. Futebol Clube Passos de Ferreira da Liga Noz e Futebol Clube Vizela da Liga Portugal Sabseg venceram o Prémio de Responsabilidade Social de Dezembro de 2020 pela envolvência no projeto Lucas, angariação de fundos para atribuição de bolsas na investigação do cancro infantil. Duas sociedades desportivas unidas na mesma causa. Este prémio hoje aqui entregue foi ainda mais especial, porque é uma campanha muitíssimo meritória que uniu duas sociedades desportivas de escalões diferentes, mas que provam que fazer o bem pode ser feito em união, independentemente da divisão em que estão as equipes. Ciente da missão do futebol profissional na responsabilidade social, o Futebol Clube Vizela surge na linha da frente de apoio ao próximo. Temos a obrigação social de abraçar todos os projetos que sejam ao nosso alcance. Neste caso foi para a investigação sobre o cancro infantil, mas todos nós sabemos das dificuldades que estamos a passar e que vamos passar e como tal os clubes têm que estar de braços abertos para qualquer ação deste centro. Também o Passos de Ferreira quer passar o testemunho. Ver outros clubes vencerem o prémio será ótimo sinal. E acho que as sociedades desportivas têm esta obrigação. Porquê? Porque nós temos a possibilidade de fazer muito com tão pouco sacrifício e com tão pouco disposição. Portanto, acho que é importante que tenhamos isso. Este é o grande desafio que eu acho que todos nós temos que integrar em nós próprios e nas nossas sociedades desportivas. Antes mesmo da Final Four, a Fundação do Futebol, juntamente com a Select e a La Liga, ofereceram 250 bolas de futebol a 22 casas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, destinadas a jovens institucionalizados. Bolas de reis com significado de esperança e de alegria. Através do futebol e dos valores que podemos passar através dele, do treino e da disciplina, os futebolistas profissionais e que hoje em dia temos alguns que dão a cara por algumas atividades, isso tem sido muito sensibilizador para algumas destas nossas crianças que querem ser como aquele jogador, que querem ter uma vida como aquele jogador, que querem ter no fundo um conjunto de oportunidades como qualquer jovem. A iniciativa é de valorizar e felicitar. A Federação Portuguesa de Futebol cedeu a Casa dos Atletas, na cidade do Futebol, em Oeiras, para entrenamento e tratamento de doentes Covid. É este o poder do futebol. O Estádio do Dragão fez história e tornou-se o primeiro estádio no mundo a implementar o Código de Cores para Daltónicos. A Fundação Benfica iniciou 2021 a pensar no meio ambiente e realizou o primeiro plantio de 10 mil árvores autóctonos na zona de Góis. A Fundação Sporting apelou à dádiva de sangue e de medula óssea para um pequeno adepto que trava grande luta. O Boa Vista disponibilizou as instalações à Câmara Municipal do Porto para acolher os sem-abrigo durante a recente vaga de frio. O Vitória Solidário celebrou o Dia de Reis visitando instituições de Guimarães e Felgueiras, deixando-lhes bens e brinquedos. Equipa Staff e Estrutura do Farense ofereceram três computadores ao Centro de Atividades Ocupacionais da Associação Algarvia. O Rioave e Francisco Geraldes chamaram a atenção para os sintomas da paramiloidose, associação que divulgam nas camisolas. O Leixões promoveu recolha solidária de vestuário e brinquedos. A Académica assinalou o Dia de Reis, entregando cabazes a cuidadores de crianças e o Académico de Viseu participou na entrega de brinquedos e bens promovida pelo Hospital Solidário. Janeiro foi especial, a Final Four 2020-2021 foi diferente e especial. Voltamos em Fevereiro com a ajuda do futebol profissional, tão importante em tempos de pandemia. Protejam, protejam-se e até o próximo Liga-te à Fundação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti